Olá, meus estimados, queridíssimos e queridíssimas alunas. Nós estamos aqui diretamente dos estúdios do Aula Paraná para levar até você mais uma dose diária de química. Ah, professor, eu gostei desta, hein? Sim, mais uma aula de química orgânica. E nesta inquestão nós vamos trabalhar isomeria, em específico isomeria espacial e, mais especificamente ainda, isomeria ótica. Nós vamos analisar os isômeros ativos e racêmicos. Bom, certamente, professor, esta aula tem alguns objetivos, tem alguns questionamentos. Quero já ver de imediato, professor, então venha comigo. Então, quais são os objetivos? Diferenciar os isômeros ativos e racêmicos, compreender o cálculo do número de isômeros opticamente ativos e inativos, praticar todo o conhecimento que iremos construir com exercícios, atividades. E, professor, os questionamentos, os questionamentos são esses. O que é um isômero ativo? O que é uma mistura racêmica? Muito bem. Isomeria ótica é um tipo de isomeria que ocorre entre os compostos orgânicos, onde o comportamento das substâncias, quando são submetidas a um feixe de luz polarizada, assim como em todo tipo de isomeria, os isômeros óticos possuem a mesma fórmula molecular, mas são diferenciados por sua atividade ótica. Esse tipo de isomeria também é chamado de estereoisomeria. Oh, claro, isomeria espacial também, né? É o fenômeno que pode ser percebido por meio da análise da fórmula estrutural espacial. Isomeria ótica. Essas substâncias têm a propriedade de desviar o plano de vibração da luz polarizada. Há uma condição necessária para isso, e essa condição é que a ocorrência de isomeria ótica, a substância apresente a simetria. Esta é a condição. Tudo bem, professor? Já quero saber o que vem a ser a simetria, professor. Já lhe coloco para você, tá? A isomeria ótica ocorre em moléculas quirais. Quirais, professor? O que é uma molécula quiral? O termo quiral se refere à ausência de simetria, ou seja, assimétrico. Um objeto quiral, do grego, kir, tá? Keir, mão, é um objeto quiral, não é idêntico à sua imagem especular. A imagem e o objeto não são superponíveis, tá? Então, eu projeto a minha mão esquerda no espelho, a imagem da minha mão esquerda não é, não dá para sobrepor, tá? A minha mão real esquerda, porque nós vamos obter a mão direita como imagem. Então, nós não vamos conseguir sobrepor uma a outra. Aí vem o termo quiralidade, tá? Então, aqui nós vamos entender, então, o que vem a ser um objeto simétrico e assimétrico. Observe, este desenho, ele é simétrico, porque nós, dividindo ele aqui ao meio, nesse plano de divisão aqui, nós vamos obter duas partes exatamente iguais uma a outra. Aqui é assimétrico, porque nós não vamos obter partes iguais, partes semelhantes. Aqui está o exemplo que eu coloquei, né? Quando nós colocamos a nossa mão diante do espelho, nós obtemos como imagem, se eu coloco a mão esquerda, vou obter como imagem a minha mão direita. Se eu coloco a minha mão direita, obtenho como imagem a minha mão esquerda e elas não são superponíveis. Muito bem. Isomeria ótica ocorre quando existir na estrutura ao menos um carbono quiral. Professor, o que é um carbono quiral? É um carbono assimétrico. Como eu vou reconhecer, professor? Eu irei reconhecer quando ele tiver quatro ligantes diferentes. Então, eu vou ter, portanto, uma molécula quiral, uma molécula assimétrica. Aqui, observe, este carbono está assinalado com um asterisco para dizer que ele é um carbono quiral. E a condição é que estes ligantes sejam todos diferentes um do outro. Aqui nós temos um exemplo prático, tá? Um exemplo prático que é o ácido lático. Ele está presente tanto no leite azedo, quanto nos músculos. Ele apresenta a seguinte fórmula estrutural. Está aqui. O carboninho assinalado com um asterisco porque ele tem quatro ligantes diferentes. Então, ele é um carbono quiral. E esta molécula vai apresentar isomeria ótica. Aqui nós temos a imagem. Aqui nós temos a molécula e a sua imagem projetada no espelho. Observe, então, que não são simétricos, tá? Então, ácido lático ou ácido 2-hidroxipropanoico. Então, como eu coloquei, esse carbono assinalado com um asterisco, ele tem quatro ligantes diferentes. Ele é um carbono assimétrico e aí vai indicar que a molécula, ela é, apresenta isomeria ótica. Ela é uma molécula quiral. Muito bem. Para poder fixar esses conhecimentos aqui, eu já preparei de imediato uma questão, uma atividade para você pensar. Observe essas três estruturas aqui. Você vai determinar quais compostos apresentam carbono assimétrico e aí assinalar este carbono com um asterisco. Tempo para você. Tchau. 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 Professor, gostei dessa atividade, hein, professor? Olha, estou muito confiante. Acredito que eu acertei, professor. Então, vem aqui, confere comigo a sua solução. Confere comigo aqui. Então, nós temos aqui, ó, a estrutura da letra A e da letra B, não. Não tem carbono assimétrico. Por quê? Porque, observe, nós temos dois ligantes iguais aqui, CH2, CH3, CH2, CH3. Aqui também nós temos dois ligantes iguais, CH2, CH3, CH2, CH3. Agora, neste caso, na alternativa C, não, nós não temos quatro ligantes que repetem. Nós temos quatro ligantes diferentes, tá? Quatro ligantes diferentes neste carbono. Aqui nós temos o cloro, CH3, CH2, CH3 e o hidrogênio. Então, esta molécula aqui, ela tem um carbono assimétrico e o carboninho está assinalado com um asterisco. Muito bem. Professor, isomeria, isômero ativo, professor. Um isômero ativo é aquele que provoca o desvio do plano de vibração da luz polarizada. Isso pode ocorrer em dois sentidos. Se o desvio for para o lado direito, nós denominamos de isômero destrógero ou apenas D. Se o desvio for para o lado esquerdo, nós denominamos isômero levógero. E aí, apenas também, poderemos apenas simbolizar pela letra L. E esse desvio, ele é determinado experimentalmente, tá? Nós só podemos determinar isso aí experimentalmente através de um aparelho chamado polarímetro. Um par de isômero óticamente ativo, D e L, os quais apresentam o mesmo ângulo de desvio. São denominados antípodas, óticos ou então enantiômeros. Muito bem. Agora, e a mistura racêmica, professor? Bom, a mistura racêmica é quando nós temos quantidades equimolares de enantiômeros. Resulta numa mistura oticamente inativa, porque ali nós temos a mistura dos dois componentes. O D, destrógero, e o L, levógero. Então, nós temos misturado em quantidades equimolares ali. E, evidentemente, o que nós vamos ter? Vamos ter a mistura racêmica oticamente inativa, tá? Conhecido também como isômero racêmico, DL ou apenas R. Esta mistura não desvia luz polarizada. Aqui nós temos nesta imagem um polarímetro, tá? Um polarímetro é um instrumento de laboratório usado para determinar o ângulo de rotação ótica de luz polarizada passando por um material. E, neste caso de estudo, nós submetemos em uma molécula, tá? Para ver a sua atividade ótica. E alguns expoentes neste campo de estudo foram esses dois cientistas bastante interessantes. Esse químico holandês, Jacobus Van Toff, e esse químico francês, Joseph Libel. A maneira mais prática de determinar a quantidade de isômeros oticamente ativo ou inativo de uma substância é utilizar a expressão matemática proposta por esses dois cientistas aí. Como é essa expressão matemática, professor? Para nós determinarmos a quantidade de isômeros oticamente ativos, simbolizado por IOA, isômero oticamente ativo, nós vamos pegar o número 2 elevado ao N, sendo que esse N é o número de carbonos assimétricos, o número de carbonos quirais na substância, tá? Então, aqui nós temos o 2 elevado a N, e aqui a quantidade de isômeros oticamente inativo, ó, IOI inativo, vai ser o 2 elevado a N dividido por 2. Professor, aplica para mim essa equação, por favor, num exemplo, professor. Tá, o seu pedido é uma ordem, vem aqui, vem aqui, vem aqui comigo, olha. Então, nós temos aqui no ácido lático um carbono assimétrico, aqui assinalado por esse asterisco. Então, nós vamos ter a quantidade de isômeros oticamente ativo, vai ser 2 elevado a N. Esse N é 1, porque nós temos um carbono assimétrico. Então, 2 elevado a 1, 2. E os oticamente inativo, professor, 2 elevado a N sobre 2. O N é 1, 2 elevado a 1 é 2, dividido por 2, 1. Então, nós vamos ter o IOA igual a 2 e o IOI igual a 1. Muito bem, professor, gostaria de um outro exemplo. Tá aqui na tela, veja aqui comigo. Ó, nós temos aqui essa substância, 3-metil-pentanol. Temos 2 carbonos assimétricos, 2 carbonos com 4 ligantes diferentes. Então, colocando na equação, na expressão matemática, isômeros oticamente ativo, 2 elevado a N, o N vale 2, 2 elevado a 2, 4. Então, a quantidade de isômeros oticamente ativo é igual a 4. Então, nós vamos ter o D1, L1, D2, L2. Agora, a mistura dessas, desses isômeros, nós vamos obter a mistura racêmica. É, oticamente inativo. Como que nós vamos determinar a quantidade? 2 elevado a N sobre 2. O N é 2, 2 elevado a 2, 4, dividido por 2, 2. A quantidade de isômeros oticamente inativo, nós vamos ter que é 2. Muito bem, professor. Gostaria de fazer mais uma atividade, professor. E eu pensei nisso, tá? Eu pensei em você. Pensei nessa sua situação que você gostaria. Veja aqui, ó. Os aminoácidos são moléculas orgânicas constituintes das proteínas. Eles podem ser divididos em dois grandes grupos. Os essenciais, que não são sintetizados pelo organismo humano. E os essenciais, né? E os não essenciais. A seguir, são apresentados dois aminoácidos, um de cada grupo. Aqui nós temos o não essencial, a glicina. E nós temos esse essencial, a leucina. Muito bem. E o que eu quero que você pense nesse exercício e faça? A glicina pode ser denominada pela nomenclatura oficial de ácido aminoetanoico. Por analogia, apresente o nome oficial da leucina. Você vai dar o nome oficial para esta substância química. E aí você vai responder qual desses dois aminoácidos apresenta isomeria ótica. Justifique sua resposta. E calcular o número de isômeros ativos e inativos. Tempo para você. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Professor, gostei desse exercício, professor. Também estou muito confiante, professor. É, confiança é tudo, hein? Eu gosto disso aí. Confere comigo aqui para você ganhar mais confiança. Confere a resposta aqui. Vamos lá. Então nós temos aqui, olha, começamos pelo nome. É um ácido, evidentemente, está aqui o C dupla O, OH. Então é ácido, 2-amino, porque o grupo NH2 está no carbono número 2, ácido 2-amino, 4-metil, porque no carbono número 4 tem um radical metil, pentanoico. Muito bem. E a leucina apresenta isomeria ótica. A leucina apenas. Por quê? Porque ela vai ter carbonos assimétricos. Quantos? 2. Estão aqui assinalados por esse asterisco. Porque esses dois carbonos vão ter quatro ligantes diferentes. E, professor, quanto então o cálculo da quantidade de isômeros oticamente ativo vai ser 2 elevado a 2? 2 carbonos assimétricos, o N é igual a 2. Então, 2 elevado a 2, 4. Quantidade de isômeros oticamente ativo, 4. Tá, professor? Inativo é 2. Perfeito. Perfeito. Por quê? 2 elevado a 2, 4, dividido por 2, 2. Agora eu preparei aqui um ponto interessante para nós pensarmos na aula. Açúcares e adoçantes. Professor, olha, eu tenho uma tia que tem uma paranoia, professor. Ah, fica colocando os negócios lá para adoçar em vez de usar açúcar. Adoçante. Tá, vamos pensar, vamos ver um pouquinho sobre esses açúcares e adoçantes. Olha aqui, ó. Os carboidratos são compostos formados por carbonos, hidrogênios e oxigênios, sendo divididos em três categorias. Monossacarídeos, dissacarídeos e polissacarídeos. Monossacarídeos, ou açúcares simples, apresentam seis carbonos, são chamados exoses. São os mais encontrados nos alimentos e no nosso organismo. Tá aqui o exemplo, ó, da glicose e da frutose. A deglicose e a defrutose. Dois monossacarídeos presentes no nosso organismo. São elas aí, a glicose e a frutose. Tá, beleza. A estrutura das duas aqui. Observe que são isômeros, né? Agora, esses açúcares apresentam sabor doce. Porém, quando nós pensamos em açúcar, nós lembramos, claro, do açúcar comum, que é a sacarose, que tem 12 carbonos, 22 hidrogênios e 11 oxigênios. Muito bem, tá aqui a fórmula molecular da sacarose. E a sacarose, ela é usada, como ela é o açúcar mais comum, ela é usada, né, o que nós usamos muito, a sacarose, ela é usada como referência para medir o grau de doçura dos outros açúcares. Então, observe aqui, ó, ela é usada como referencial para compararmos a doçura, tanto de outros açúcares, como de adoçantes artificiais. Nessa comparação, adotaremos para a sacarose o valor 100. A interpretação da tabela abaixo deve ser feita da seguinte maneira, olha aqui, ó. Composto sacarose, doçura comparativa, 100, o valor de referência. A glicose, 74. A frutose, 173. Quer dizer, então, que 100 gramas de glicose equivale a 74 gramas de sacarose. E 100 gramas de frutose equivale a 173 gramas de sacarose. Por quê? Porque a frutose tem um grau de doçura maior que a sacarose. Agora, professor, e os adoçantes, eles têm um grau de doçura maior que o açúcar? Vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Vários compostos orgânicos têm sido sintetizados com doçura muito superior à sacarose. Esses adoçantes artificiais têm um grau de doçura muito superior. Tanto é que três gotas de adoçante equivale a nove colheres de açúcar, né? Então, esses adoçantes sintéticos não apresentam praticamente nenhum valor calórico. Por isso, quem os usa são pessoas que estão fazendo dieta aí pra controlar peso, tá? Ou então alguma doença relacionada, principalmente no caso aí a diabetes. Observe aqui as fórmulas químicas da sacarina, do ciclamato de sódio e do aspartame. E aqui nós temos o grau de doçura de cada um. Veja a sacarina. 35 mil vezes a mais que a sacarose. E o aspartame, 15 mil o grau de doçura comparando com a sacarose. A sacarina é de assustar, né? 35 mil o grau de doçura dela comparando com o grau de açúcar, né? Da sacarose equivalendo a 100. Muito bem. Professor, esse slide quer dizer algo que não é muito alegre, professor. Você sabe, é verdade, tá? Chegamos no final de mais uma aula. Que triste para nós, mas feliz por você ter construído mais um conhecimento importante. O que nós estudamos nessa aula? Diferenciamos isômeros ativos e racêmicos. Compreendemos o cálculo do número de isômeros ativos e inativos. E, claro, praticamos o conhecimento através de atividades. Eu vou ficando por aqui e espero você na próxima. Um grande abraço.